Com todo o comentário e críticas que estão acontecendo no universo online sobre a empreendedora Bel Pesce, alguns dias atrás a revista Veja publicou uma matéria onde ela estendeu tudo o que aconteceu com a Bel fazendo uma reflexão, uma crítica aos empreendedores de palco, aos oradores profissionais. Eu não sei se você já ouviu esse termo empreendedorismo de palco, mas ele é utilizado pejorativamente se referindo àqueles profissionais que são bons de papo, que são bons oradores, que quando falam em público cativam, motivam, emocionam as pessoas, mas que o seu conteúdo é vazio. E pra falar desse tema eu vou trazer cinco aspectos que você que me acompanha aqui no meu canal do YouTube, aqui na minha fanpage, deve estar atento pra você zelar pela sua imagem, pela sua reputação e pela sua carreira profissional. Primeiro aspecto é o seguinte, dá pra saber se um palestrante, se um empreendedor, quando ele for falar em público, ele vai realmente agregar ou vai ser puro oba-oba, aquela palestra que você é, vibra, fica emocionado e depois nada acontece? Sim, tem como você saber. A pergunta é muito simples. Analise o histórico dessa pessoa. Os lugares por onde ela passou, depois dela ter palestrado, agregou na vida das pessoas ou foi pura emoção momentânea? Se agregou, sim, esse é um profissional que gera resultado, que agrega valor pra sua empresa. Se não, descarta. Chances são que ele tem um pontinho negativo aí pra ser considerado como um orador profissional. Segundo, uma palestra só é boa se a pessoa que estiver falando em público tiver um vasto currículo? O que você pensa sobre isso? Sim ou não? A resposta é não. Não necessariamente a pessoa tem que ter um vasto currículo. Você sempre tem que pensar qual é o propósito da palestra. Se é uma palestra transformacional, que vai gerar valor pra aquela pessoa, que vai mudar o comportamento da pessoa. Por exemplo, vamos falar de, sei lá, desenvolvimento de liderança. A pessoa que tá falando, ela pode ser um estudioso de liderança e não necessariamente ele ter sido um líder verdadeiramente. Então você tem que pensar qual é o propósito. Se, de repente, o propósito for educar e não transformar, a pessoa pode, sim, ter um currículo muito vasto e ser um bom passador de conteúdo. Agora, de repente, a pessoa é um líder fantástico, sabe das relações humanas, mas não tem nenhum MBA internacional, mas ele tem a vivência dele. Então você precisa analisar qual é o propósito dessa palestra. Agora, um outro ponto que eu quero destacar é o seguinte. Muitas vezes a pessoa tá fazendo uma palestra ou ela tá gravando um vídeo. Por exemplo, esse vídeo aqui. E pra ela estar fazendo toda aquela argumentação, existe N pesquisas, N livros, N cursos que ela fez e não toda vez que ela vai falar sobre aquele assunto numa palestra ou numa palestra presencial ou online, não importa, ela não vai trazer à tona todo aquele conteúdo. Imagina toda vez que eu for falar de psicologia, eu ficar citando os estudiosos da psicologia, os pesquisadores. Não! Não necessariamente eu tenho que trazer à tona todo o embasamento. Agora, uma dica pra você tomar cuidado é a seguinte. Se você cita uma pesquisa, se você cita um livro, se você cita um autor, se você cita um outro profissional, obviamente que de renome, de autoridade, isso passa mais credibilidade na sua fala. Eu me lembro de uma amiga que eu conheci num dos cursos que eu fiz no Anthony Robbins e ela é uma empresária incrível! É uma mulher que gera resultado, tem várias empresas e não é formada. E aí, qual o problema dela não ser formada? Nenhum! Porque a história dela mostra que ela faz uma gestão de resultados. Não tô dizendo que se ela não estudasse, fizesse o MBA, fizesse um curso, não iria agregar. Iria agregar, mas o que ela, enquanto empresária, tem? Ela tem pessoas na empresa dela que fizeram todos aqueles cursos que ela não tem. Então, ela vai somando o time. Então, não necessariamente uma pessoa que tem um currículo muito gordo, muito cheio de cursos e blá blá blá, vai ser um empresário, vai ser um profissional que vai saber se expressar com clareza e vai ser um bom palestrante. E não necessariamente aquela pessoa que não tem vivência, aliás, que não tem vivência não, que não tem cursos, que não tem formações técnicas dentro do universo corporativo, vamos dizer assim, se formou, fez uma pós-graduação, um MBA, um mestrado, um doutorado ou coisas do tipo, ela vai saber se expressar com clareza. Então, são competências que se somam. Não adianta você ser bom de papo se você não tiver conteúdo e também não adianta você ter um monte de conteúdo se você não for bom na sua comunicação. Terceiro aspecto. Sim, se você sabe utilizar da comunicação para fazer uma apresentação de impacto, vai gerar um maior engajamento da sua audiência. Porque quando a gente fala em palestra motivacional, e vou pôr entre aspas também, você está dizendo que a pessoa sai lá com garra, com vontade de mudar. E qual o problema de você gerar isso numa pessoa? Nenhum. O problema é se você não gerar essa vontade. A pessoa foi lá, ouviu, ouviu, ouviu uma palestra e, hum, o que ela faz com aquilo? Nada. Então, quando você faz uma palestra que motivação, motiva a pessoa para a ação, top. Agora, não adianta se a sua palestra for vazia de conteúdo e embasamento científico. Então, não adianta, por exemplo, você falar de mudança de mindset. Ah, você precisa mudar o mindset, está na moda falar isso. Legal. Da onde veio isso? Veio da PNL, Gi? Programação Neurolinguística? Não. Veio da psicologia, especificamente da psicologia cognitiva, com anos de pesquisas que a PNL usa, o coaching usa, outra área do desenvolvimento humano usa. E está tudo bem, deve usar. É para isso que existe o conhecimento. Aonde demonstra que um pensamento dispara na pessoa uma emoção. Então, quando você começa a entender disso, embasado cientificamente, você fala isso nas suas apresentações, gera maior credibilidade e as chances de você ser confundido como empreendedor de palco vai diminuindo cada vez mais. Quarto ponto importante é que empreendedores de palco, eles são tidos como eu, eu, eu. Meu Deus, isso me irrita profundamente. Tudo que a pessoa vai falar é dela. Não porque eu vivi, porque quando eu, eu, eu. Na verdade, isso não me irrita só quando a pessoa está palestrando, não. Isso me irrita no dia a dia. Meu Deus, gente, o universo não é só você. E tem mais, falar em público especificamente é sobre o outro. O foco é o outro, o foco não é você. Então, uma dica para a gente identificar se a pessoa é um empreendedor de palco, fala muito dele. Eu, porque eu, porque eu, porque eu, porque tudo é ele. Nunca cita exemplos de outras pessoas, raramente cita conteúdo que outra pessoa teve sucesso porque o foco, a estrela ali, é ele. Quinto ponto é que muitas vezes esse tipo de profissional, ele ignora completamente ferramentas técnicas utilizadas há um bom período de tempo. Ele quer sempre algo novo, ele quer sempre inovar. Inovar é preciso, a gente tem que inovar. Se eu não tivesse inovado, eu não estaria aqui gravando esse vídeo para você, por exemplo. Se você não tivesse inovado, você não estaria aqui assistindo esse vídeo, por exemplo. Eu me lembro da época que eu ia para a escola e a televisão, ela ficava dentro, eu estudava em colégio público, e a televisão ficava dentro de uma grade, assim, com um videocassete, com um cadeado, porque a gente tinha teleaulas em videocassete. Pensa, hoje você vai para uma escola, está molecada ali com computador e tablet na mão. Então, não estou dizendo que inovar não é bom, não. A gente tem que inovar. Agora, esse tipo de empreendedor de palco, que são bons de papo e não entregam resultado real, ele muitas vezes desconsidera técnicas efetivas, métodos efetivos que vieram dando certo. Então, para a gente pegar todos esses cinco pontos que eu compartilhei com você, eu quero dizer o seguinte. Para você proteger toda a sua imagem, toda a sua reputação, toda a sua carreira, você precisa ser, sim, uma pessoa de muito embasamento, de embasamento de conhecimento, buscar ler, fazer cursos, programas de desenvolvimento, e você também precisa saber se expressar de uma forma incrível. Por quê? Esses empreendedores de palco, eles vão ganhando mercado. Agora, quem que se sustenta no mercado? É o empreendedor verdadeiro. Aquele que tem o embasamento, ele se sustenta. Então, não vem uma crítica, não vem um comentário, não vem uma imagem errada construída pela mídia, muitas vezes, que o derruba. Não, ele se sustenta. Agora, todo esse conteúdo aqui, ele gera um outro vídeo, que muitas vezes uma pessoa deixa de empreender, deixa de dar uma palestra, deixa de gravar um vídeo porque ela tem medo da crítica. Ou, como a gente conhece hoje, dos haters. O que são haters? Eu falo que são pessoas que te odeiam de graça. Respirou? Tô te odiando. Se, de repente, você tiver interesse que eu grave mais um vídeo sobre esse assunto, deixa aqui embaixo o seu comentário. Gi, eu quero mais sobre esse assunto. Quero que você fale sobre os haters, enfim. Conte comigo, porque o meu propósito de vida é pegar todo o conhecimento que eu já adquiri, que eu adquiro dentro da minha formação como psicóloga, como especialista no comportamento humano, e poder compartilhar com você de uma forma simples para que você transforme todas essas pesquisas em ações práticas no seu dia a dia para que você alcance melhores resultados. E se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, inscreva-se! Todos os dias tem uma dica nova pra você. Beijo! E eu te vejo amanhã em mais uma dica UAU pra você!